Bom dia, rapaziada do Cavaco! Segunda-feira, vamos começar com um samba de Toninho Gerais. Mais feliz, nome da música. Música bonita. Simples de tocar, tá no tom de sol maior. Vamos lá fazer um... Esse samba bonito aí pra galera aí. Nós somos feitos um pro outro de encomenda Com uma chave e a fenda Com uma luva e a mão O nosso amor é calma, surto, é juventude É demais, parece um clude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz? Eu lhe confesso Literalmente em suas mãos Apaixonados E outro planeta eu já fui Seu namorado Essa paixão Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é o meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Dos olhos teus Nós somos feitos um pro outro de encomenda Tchau 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 Tchau